Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer para vocês duas notícias, uma envolvendo o Caio Oliveira e a outra envolvendo o Turma do Cangaceiro. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. Pois é minha rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo eu gostaria de pedir uma coisa para vocês que não são inscritos no meu canal, que se inscrevesse, deixasse seu like e ativasse as notificações para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Se você quiser saber tudo o que acontece no arrocha e na rochadeira é só se inscrever e ativar as notificações porque quase todos os dias eu estou postando vídeo aqui no canal, beleza? Então vamos lá a notícia. Então rapaziada, a primeira notícia que eu vou trazer para vocês hoje é sobre a Turma do Cangaceiro. A Turma do Cangaceiro deixou um recado em suas redes sociais, mandou um recado para alguns fãs, uns fãs que vinham pedindo para ele mandar um salve para a Gincana. Sempre na Gincana tem aquela equipe e a galera estava indo lá no privado dele e pedindo para ele mandar um salve e tal. E ele deixou um vídeo aqui explicando, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês. Um vídeo meio que engraçado, ele é risada demais vendo esse vídeo e eu resolvi trazer ele aqui para o canal e eu vou mostrar para vocês. Pô gente, eu estou passando só para falar que essa Gincana está acabando com o Brasil. Gincana está acabando com o Brasil, está acabando com o mundo. O mundo está acabando não é por causa de... é por causa da Gincana. Meus amores, eu vou explicar uma palavra para vocês. Eu não posso gravar vídeo para a Gincana. Eu não posso! Pai de vídeo de paredão, de loja, para tua mãe, para tua avó, para o Priquito. Até para o Priquito eu mando vídeo, agora pelo amor de Deus. Gincana não. Ah, meu amor, Gincana não. Eu vou abrir o Instagram, pô. Ah, não, a galera está conversando comigo e tal. Aí já tem assim, oi, boa tarde. Aí eu falei, isso aqui já é satanás. Oi, boa tarde, você é da cidade puta que pariu. Sou seu fã, que é uma cidade pequena. E eu estou passando para te pedir um vídeo, para fazer um vídeo para a Gincana mestruada. Faz um vídeozinho rapidinho, eu não sei o quê. Na moral, na moral, por favor. Eu não posso. De coração, se eu pudesse eu mandava vídeo de Gincana para toda a mãe, mas eu não posso. Você quer vídeo de paredão? Eu gravo. Quer vídeo de qualquer coisa? Eu gravo. Gincana, não. Beijo do Cangra, é só um desabafo. Vocês veem que eu não estou me entendo. Eu vou botar aqui os prints de todas as conversas que eu recebo, que eu recebi só hoje. Só hoje. Só hoje. Confere no próximo histórico. Você pode vir assim, para... Você diz que é comigo no outro vídeo, né? Tem mais, tem muito mais, mas eu não vou ficar tirando o print não, senão eu vou me estressar mais. Só hoje, isso só hoje. Só hoje. Então vamos para a igreja, vamos buscar Jesus. Então, gente, ele deixou esse vídeo. Quando eu vi esse vídeo, eu dei muita risada. E assim, ele deixou o recado dele aí e já está passada aí para a galera. E a outra notícia que eu vou trazer hoje para vocês é sobre Caio Oliveira. Nossa, Caio Oliveira canta demais, cara. Eu sou muito fã desse cara desde 2014. Quando ele lançou aquela música cigana lá, nossa, gostava demais. A notícia que eu vou trazer sobre ele é que ele ia fazer um show em Nova Alegria, na Bahia. Esse show não rolou devido às fortes chuvas na região e não tinha como ele chegar até o local. Ele deixou uma nota aqui explicando e eu vou deixar essa nota para vocês. Vamos lá. Então, rapaziada, é isso que rolou devido às fortes chuvas. Caio Oliveira não pôde realizar o show em Nova Alegria. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.